Música Bem vindo a feira São Paulo Boat Show 2009 maior salão náutico indoor da América Latina está na sua 12ª edição e conta com cerca de 170 expositores Música Um espaço que reúne as maiores e melhores empresas da indústria náutica com produtos como iates, lanches, jetskis e muitos acessórios além de serviços exclusivos até como tirar ou renovar a sua habilitação náutica além de muitas outras atrações Venham comigo conhecer os estandes em destaque na São Paulo Boat Show 2009 Música Música